Alexandre XRE300, um pedaço do meu Brasil, Faudalho, Perinambuco, e lá está o sol, e aqui está um ciclista, Show de bola meu velho, vamos lá, vamos descer a ladeira em São João, Mas lá está aqui,終了os de Bucos, Átrude XAN, Enquista XAN, Margarita XAN, Olha a banana Olha a banana Olha o bananero Vai, vai Eu vendo bananas, mãe Não me chame Me chame para passear no shopping Me chame para passear na natureza A preferência é de XRE300 Acho que pode ser uma versus 300 também Pode ser uma G310GS Cai bem Se for uma F800 ADVENTURY Aí melhor ainda Mas o Pipoco é a R1200 A R1200 A R1200 Tá pra curar Que ela é lá Deve ser Eu vou procurar no mapa Tem uma represa ali à direita Ainda quero visitar E a R1200 Estrela Enfim Estrela Estrela Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado por assistir o vídeo. Valeu, fui!